Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem. E, amigos, a alegria hoje é enorme porque estamos aqui com dois queridos amigos do nosso CERJ e também da Rádio Rio de Janeiro, o Marcos Juver, da área de ações estratégicas da Arai, do CERJ. Ele é também de Teresópolis, do Centro Espírita Aristides Silva. E o nosso querido amigo Mauro Medeiros, aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro, trabalhador também do Centro Espírita Amigos do Caminho. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Sheila, pelo convite. Seja bem-vindo também, Mauro, nesse nosso bate-papo aí, que vai ser bem esclarecedor em relação aos rumos que nós, da Arai, a área de ações estratégicas do CERJ, estamos traçando para o movimento espírita. Obrigado, Juver. Obrigado, Cheirinha. É um prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço. E, realmente, o Juver Ter Razão é um tema bastante importante, relevante, para todos do movimento espírita. Espero que esse papo ajude a abrir novos caminhos aí para as novas lideranças. E, amigos, antes da gente entrar no tema de hoje, nós gostaríamos de lembrar aos nossos queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, para que participem conosco do Clube da Fraternidade. É importante para a nossa rádio, a manutenção da nossa rádio, que fica no ar há mais de 51 anos, gente. 24 horas por dia, de domingo a domingo. E para manter a nossa rádio, é necessário, é preciso a contribuição de todos, não é? Então, para maiores esclarecimentos, vocês têm o site da Rádio Rio de Janeiro, rádio rio de janeiro.digital, e ali vocês encontram todas as informações para participarem conosco do nosso Clube da Fraternidade. Não é isso, Mauro? Com certeza. Estávamos falando isso hoje, respondendo aos ouvintes, né? O Padua foi muito feliz na abordagem dele, falando que nós fazemos isso lá com vários aplicativos, aplicativos, nós pagamos para ter acesso ao conteúdo. E por que não podemos também colaborar para a manutenção do conteúdo da Rádio Rio de Janeiro, que tanto consola, que tanto inspira, que tanto nos estimula, né? Então, realmente, é uma campanha de todos nós para a manutenção desse oásis aí em nossas vidas. É isso, é um oásis na nossa vida. Muito bem falado, a nossa Rádio da Fraternidade. E, amigos, hoje é um papo muito importante, que nós vamos falar sobre a Escola de Líderes 2023. É uma capacitação para as lideranças espíritas de muita importância. Vai ter início agora, no próximo sábado. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com esses nossos queridos trabalhadores do CERJ, incansáveis trabalhadores da área de ações estratégicas. Meus amigos, eu gostaria, então, que vocês começassem a falar qual é a proposta desta Escola de Líderes, né? Para quem não conhece, nunca participou, qual é a proposta? Quer começar a falar, Mauro? Então, a Escola de Líderes, ela foi formatada em 2014 com o propósito de trazer um olhar 360 graus da administração de uma casa espírita, visando a formação das novas lideranças, né? Ou seja, estimular o jovem a ter um espaço de capacitação que permita que ele possa abarcar compromissos dentro das casas espíritas, contribuindo, assim, para a sua manutenção, a sua longevidade. Então, esse foi o motivo, né? Que fez com que o CERJ se organizasse para oferecer ao movimento espírita esse espaço de capacitação. Marcos. É, eu vou nessa vibe aí que o Mauro colocou, com esse objetivo, principalmente para 2023, focar esses futuros gestores, esses jovens que já estão aí em algumas casas espíritas, para que eles possam dar prosseguimento, né? A perpetuar as suas casas espíritas. Então, o que é que a nossa capacitação, né? Que abrange toda a área do Rio de Janeiro, está propondo, né? Oferecer a essas lideranças espíritas, principalmente os jovens que estão aí na Casa Espírita, né? Do Rio de Janeiro, um espaço para que eles possam se aprimorar, conhecer novas ferramentas para esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento bem diferente do século passado. Então, é necessário o conhecimento de técnicas, ferramentas, um modelo de gestão mais eficiente. Essa é a nossa proposta e a nossa meta, né? Para esse 2023. E, Marcos, esse ano vai ter um tema específico? A gente sabe que são várias semanas, vocês abordam vários temas, mas, assim, de uma forma global, tem um tema específico para esse ano? Vocês estão objetivando algo, assim, com mais conteúdo, com mais detalhamento para 2023? Veja bem, Cheirinha, a nossa proposta é de capacitação na área de gestão, de liderança. Então, nós vamos trazer algumas ferramentas que existem no mundo acadêmico, nas organizações. Se está dando certo lá, nós podemos trazer para dentro da Casa Espírita. E alguns poderão até dizer, o Mauro pode confirmar isso depois, nós já ouvimos muito isso, mas estudar gestão de conflitos, gestão de pessoas dentro da Casa Espírita? Sim, sim. E aí eu trago Joana de Ângeles, pelo lápis do nosso querido Divaldo, quando disse assim, que as instituições espíritas são empresas de Jesus. São empresas de Jesus. Então, nós temos que trazer o que tem de melhor, o que tem de melhor lá fora, para que a gente possa introduzir isso dentro da Casa Espírita, mas nunca perdendo a nossa visão, a nossa meta, que é trabalhar a liderança servidora com Jesus. Isso aí a gente não vai abrir mão, não é, Mauro? Com Jesus e sempre. O que ocorre, que a gente tem percebido ao longo desse tempo, é que as casas, elas se preocupam, de forma até natural, com alguns serviços. O serviço de atendimento fraterno, o serviço de passe, o serviço da divulgação na reunião pública. Então, são esses serviços. E, pelo que o Júbel acabou de nos mostrar, a questão da gestão sempre ficou meio que descanteio. Porém, ela é a grande pavimentação para que tudo possa funcionar adequadamente. Você vê, os grandes problemas das casas que nós, pelo menos no 17º SEU, já atendemos com dificuldades administrativas, não tinham nada a ver com os serviços. e sim com essas capacitações, com esse olhar de gestão que falta aos gestores. Então, é algo, sim, que cada vez está mais evidenciado e compreendido pelo movimento espírita. E o SEERJ, então, se antecipando a esse fenômeno, que é um fenômeno natural, ele, então, criou esse espaço para que esse conhecimento adequado à nossa vivência dentro da casa espírita, pudesse ser disponibilizado, facilitado, para que as pessoas compreendam e apliquem, facilitando, então, a vida administrativa e da gestão em suas instituições. E um detalhe, Sheila, muitos dirigentes, mas com muita boa fé, com muito amor do coração, não conhecendo, talvez, algumas dessas ferramentas que nós vamos apresentar, na sua fé, acreditando mesmo no auxílio dos amigos espirituais, eles delegam a pátria espiritual a condução, muitas vezes, de suas casas espíritas. O mundo espiritual vai prover, o plano espiritual, os mentores da nossa casa irão prover. eles vão prover, sim, mas nós precisamos dar o primeiro passo, precisamos tomar as iniciativas, porque o momento que nós estamos passando, não só o movimento espírita, todas as religiões, inclusive, foi assunto de um estudo nosso, aqui, recente, na nossa casa, todas as religiões estão passando por dificuldade, não é só a doutrina espírita. O problema do jovem na casa espírita também envolve outras religiões. Então, fica aí o nosso pedido, para que todos possam ter essa sensibilidade e entender o que nós iremos fazer é trazer ferramentas que já estão comprovadamente eficazes lá fora para dentro da casa espírita. Repito, sem perder essa liderança servidora com Jesus, que é o nosso propósito. é um aspecto muito relevante que muitas pessoas acham complicado a aplicação desses conceitos e ferramentas administrativas na casa espírita. E o que a gente fez foi exatamente tornar isso palatável, tornar isso facilitado e fazer enxergar o quanto que o uso dessas ferramentas podem facilitar na condução da organização administrativa das casas. e nesse ano nós estamos inovando, porque para cada inscrito nós estamos pedindo que ele leve um espelho. Então, por exemplo, nos outros anos nós tivemos uma frequência grande de gestores, muitas das vezes já há muito tempo como gestor da casa e nenhuma renovação. Esse ano nós estamos pedindo que cada indivíduo, cada companheiro que se inscrever inscreva junto um espelho, ou seja, um jovem que já esteja ali dentro de um momento de sua vida em que ele possa também se dedicar a essa visão mais administrativa para que ele forme esse grupo e assim a gente facilite também a sucessão nas casas espíritas. uma vez que a parceria, a dupla está ali se capacitando juntos, vão pensando juntos e no momento da transição se torna mais fácil. O que eu estou achando muito bacana também é essa visão que vocês estão tendo abrangente. Por exemplo, tem a parte administrativa, tem a parte financeira, porque toda instituição precisa da parte financeira para poder existir, mas vocês falaram em gestão de conflitos, então vocês também dão essa abordagem para esse olhar mais cuidadoso para a pessoa. Quando o Marcos fala liderança servidora com Jesus, sem contar também com a parte de preservação do espaço memória, então eu queria que vocês falassem um pouco, então, nesse primeiro bloco sobre esses módulos, o que vocês estão trazendo nessa escola de líderes e esse convite para que essas lideranças espíritas participem desse treinamento. Perfeito, Sheila. Você vê, a nossa preocupação é tão grande na quebra de alguns paradigmas que o nosso primeiro encontro vai se realizar no dia 6 agora, 6 de maio, nós vamos falar de planejamento estratégico. Aí voltamos àquilo que a gente falou lá atrás, mas planejamento estratégico na casa espírita, isso não é coisa de organizações lá fora, instituições que buscam no comércio, na administração externa, resultados para as suas organizações, seus stakeholders, seus acionistas, para que isso dentro da casa espírita? Ora, Sheila, a gente sabe que muito do que acontece na nossa vida, tudo tem que ser programado, planejado. O programa de hoje nós planejamos. Quando você sai de casa para ir ao trabalho na casa espírita, você está também planejando qual ônibus que vai pegar, qual percurso que vai fazer, tudo tem que ser planejado. Então, nós vamos colocar aí um cardápio de propostas para os futuros e os atuais dirigentes, líderes de casa espírita, gestores, falando de assuntos como, por exemplo, planejamento estratégico, liderança servidora, gestão participativa, gestão de conflitos. Ah, na minha casa não tem conflitos. Será? Qual a casa espírita que não tem, às vezes, problemas de alinhamento das personalidades, dos espíritos, dos irmãos que ali estão, conflitos entre companheiros dentro e fora da casa espírita que trazem problemas para a casa espírita ou até problemas externos que chegam à casa espírita. Por isso que também nós vamos falar de gestão de pessoas e da sucessão da casa espírita. Então, são temas que estão ligados à nossa área de ações estratégicas, assim também como a preservação da memória espírita que vai ser trabalhada. Depois nós vamos falar daqui a pouco o momento que esse estudo vai ser colocado, vai ser lá para outubro, depois nós vamos falar sobre isso, e também trazer a preocupação da avaliação dentro da casa espírita, indicadores que promovem essa avaliação que muitas casas não se preocupam em mensurar, em avaliar como ela está vivendo agora no momento, como pode, através dessas avaliações, desses levantamentos, melhorar o seu futuro dentro de uma proposta de perpetuidade na casa espírita. Então, é muita coisa, Xelinha, é muita informação, por isso que depois, daqui a pouco, nós vamos colocar aí as datas, vamos explicar cada ponto desse. eu gostaria que o Mauro também desse o seu complemento a esse assunto aí. Então, como nós falamos no início, a ideia é ter uma visão 360 graus da administração. Com isso, nós abordamos não só as questões de gestão, como o Júlio elencou, mas também áreas que as pessoas às vezes não compreendem bem, como você falou, Xelinha. Por que eu tenho que ter a área financeira dentro da casa espírita? Por que eu tenho uma área jurídica? Por que eu tenho que ter um administrativo? O que isso faz? O quanto que isso contribui para o que eu estou fazendo lá na ponta? Então, essa visão é exatamente para equipar as pessoas de uma visão integrada daquilo que ocorre dentro da sua casa espírita, em menor ou maior grau. Eu tenho uma casa cuja administração é mais simples e posso ter uma casa cuja administração seja mais complexa. Então, tudo isso falado nesse encontro, as pessoas saem efetivamente com uma visão alargada do que vem a ser um gestor de uma casa espírita. E é esse o propósito, nada além disso, de formarmos esses novos gestores e desmistificarmos a gestão da casa espírita. E quais vão ser os módulos, então, que vocês estão planejando? Vão ser quantas semanas de curso? Começa em maio, cada mês vão ser dois encontros. Então, tem o primeiro módulo sempre no início do mês e um no meio do mês, porque, estrategicamente, o que a gente pensou? Olha, o conteúdo é extenso, então, não adianta massificar. Então, a gente fez da seguinte maneira, você tem um tema, por exemplo, planejamento estratégico. Você vai ter uma fala conceitual desse princípio, depois passa-se 15 dias, aí a gente vem com uma parte prática daquele módulo e um outro módulo de uma diretoria do SES. Então, é dessa maneira que a gente está fazendo. Então, começa em maio, e vai até dezembro, não é isso, Marcos? Até novembro, né? Novembro. É dia 18 de novembro, com uma revisão geral. Isso. Então, a cada mês, dois encontros, trazendo os assuntos que o Júlio já tem aí, o delencado nas datas, pode trazer para a gente aí, por favor. Sim. Eu posso até reforçar o que o Mauro falou, nesses encontros mensais, mas serão dois encontros mensais, como ele falou, a cada 15 dias. Então, vamos começar no dia 6 com planejamento estratégico de 14h30 às 16h30. Vai ser sempre na parte da tarde, a partir das 14h30. Até porque a nossa demanda anterior, do ano passado, foi pela manhã. Então, temos que também contemplar, né? os trabalhadores que estão nas atividades pela manhã agora da Casa Espírita. E no dia 20 de maio, exatamente isso que o Mauro falou, nós vamos trabalhar as ferramentas da administração que vão proporcionar, né? É como se fosse uma oficina, porque o nosso encontro é também de exposição dialogada, mas teremos algumas oficinas onde nós vamos trabalhar em equipe para o pessoal sentir, né? No concreto, Sair do abstrato e entrar no concreto, no fazer, né? Como é possível realizar. Não tem dificuldade nenhuma. Não é um curso de pós-graduação em administração, de jeito nenhum. Todos estão convidados a participar. Em junho, aí a gente trabalha a liderança servidora e a gestão participativa. Em julho, a gestão de conflitos, né? Em agosto, a gestão de pessoas. Em setembro, a temática é sobre os indicadores de avaliação, né? O público, a preservação da memória espírita, que hoje a Arai está levantando, né? Essa proposta. E aqueles que desejarem entrar no site do CERJ, é só digitar no Google Arai tracinho CERJ. Aí vocês vão ver lá as entrevistas que nós realizamos, que o nosso companheiro Rubens, né? realiza com os dirigentes das casas centenárias, né? Para a preservação da memória. E isso também faz parte da Arai, né? Porque muitos esquecem de recolher dados, as fotos, né? Fazer um acervo importante da sua casa, né? E vamos finalizar, talvez, para mim, é o ponto mais importante, é a cereja do bolo. no dia 4 de novembro, nós vamos ter como tema o movimento espírita e o jovem protagonista. De que maneira nós vamos trazer de forma efetiva o jovem, trazer aquele jovem que saiu da casa espírita de volta para as nossas instituições? Então, é do dia 6 de maio até o dia 18 de novembro. Nós vamos fazer uma revisão geral, sempre às 14h30, iniciando às 14h30. Vai ser aonde? Vai ser presencial ou vai ser híbrido? Vai ser online também? Vai ser online e depois nós vamos disponibilizar daqui a pouquinho o site para as inscrições. Nós vamos passar para vocês aí. Marcos, então vamos conversar sobre cada módulo para você contar para a gente como é que vai ser? Então, tudo começa no site que a gente vai passar daqui a pouquinho para vocês, no dia 6 de maio. Ainda tem vagas, viu? Próximo sábado, gente. Próximo sábado. Vai ser pela plataforma Zoom, que cabe 100 pessoas, tranquilo, na nossa plataforma aqui. Mas ainda existe vagas, ainda dá tempo para o pessoal se inscrever. Então, no dia 6 de maio, sempre às 14h30, vamos reforçar o horário da tarde, 14h30, até às 16h30. Então, 6 de maio, iniciaremos com planejamento estratégico. E, como o Mauro falou, 15 dias depois, entram as ferramentas da administração para a gente saber trabalhar, materializar toda essa parte que nós vamos comentar, que nós vamos dialogar, através de pseudos oficinas. Pseudos, não. Verdadeiras oficinas. E, nesse dia 20, sempre, 15 dias depois da abertura de cada mês, nós temos a participação de uma diretoria do CERJ. E, dessa vez, vai ser a área de unificação junto conosco no dia 20. E o Mauro pode falar mais sobre isso. Então, o tema planejamento estratégico, ele visa o quê? Ele visa nós tirarmos da subjetividade do nosso planejamento e trazê-lo para o concreto. Então, as ferramentas que nós vamos apresentar servem para isso, para que você possa vislumbrar no médio e longo prazo quais as ações que você precisa implementar, quando implementar, como implementar, quem vai implementar, quais são os riscos possíveis durante o percurso. Então, isso, o planejamento estratégico permite que a gente identifique e materialize de forma organizada todas essas ações. Tá bom? E a área de unificação, ela não vai falar o que a área de unificação está fazendo no movimento espírita, mas para que o gestor da casa espírita se sinta incluído dentro do movimento espírita, que ele saiba se situar, saber como é a organização do movimento espírita, como ele está situado, como ele contribui para o fortalecimento do movimento. Então, por isso que as áreas do CR, eles estão inseridos na Escola de Líderes, para que a gente possa saber em cada diretoria como eu, enquanto instituição, estou participando, me sinto integrado, dentro daquela temática. Então, nesse primeiro dia, nós vamos falar sobre essas duas coisas. O planejamento estratégico, ou seja, como eu organizo, materializo o meu planejamento, e, no segundo encontro, como eu, enquanto instituição, estou inserido no movimento espírita e o quanto eu contribuo para os resultados esperados. Perfeito. repetindo que isso em maio. Em junho, no dia 3, estaremos dialogando, refletindo sobre a liderança servidora. E, 15 dias depois, falaremos da gestão participativa, da importância dessa gestão compartilhada com os companheiros de vários departamentos da Casa Espírita. Nós vamos falar sobre isso, da importância do alinhamento, estratégico, de estar ciente do que o outro companheiro também está fazendo dentro da Casa Espírita. E a área do Sérgio que vai trabalhar conosco, compartilhar conosco dessa realidade é a área financeira. A área financeira estará conosco no dia 17 de junho, a fim, a área financeira do Sérgio para esse propósito. é isso aí. Nesse dia, então, nós vamos estar falando sobre três temas, nesse mês, vamos estar falando sobre três temas. O primeiro, que é a liderança servidora, é saber se identificar como líder, saber como a minha condução influencia no comportamento, nos resultados, daquilo que se propõe fazer dentro da Casa Espírita. ninguém trabalha sozinho, todos nós temos de alguma maneira o exercício dessa liderança, hora liderando, hora sendo liderado. E é um fenômeno social natural, nós precisamos enxergar isso, precisamos enxergar que existem lideranças formais, lideranças informais que convivem conosco. E muitas das vezes são essas lideranças é que, às vezes até de forma incompreensível, são geradoras de conflitos. E aí a gente vai ver lá na frente, quando falamos de gestão de conflitos, como é que isso se encadeia, se se integra. O planejamento estratégico é o tema que mais nós falamos nesses dois últimos anos, sobre aí a febre do colegiado. Existe muita confusão, muita dúvida que as pessoas trazem, se eu devo ser presidencialista, eu devo ser colegiado, eu devo mudar meu estatuto. E aí a gente traz a ideia da gestão participativa, que independe da forma como eu organizo administrativamente a minha instituição. O importante é fazer a integração das áreas. E é isso que nós vamos mostrar como fazer e os benefícios que isso traz. E a área financeira, de novo, não é dizer o que o Sérgio pretende fazer, quais as dificuldades financeiras do Sérgio. Não. É mostrar aquilo que a Cheirinha falou lá do primeiro modo. Como é a ação da diretoria financeira ou da área financeira para manutenção das demais áreas. Porque a gestão financeira ela é o combustível do motor. E cada engrenagem, ou seja, cada área compõe o motor. sem esse combustível o motor fica parado, não adianta. Então, é dessa maneira que nós estamos integrando todas essas áreas do conhecimento. Perfeito. Lembrando o que o Mauro falou, essa gestão participativa pode se dar através do presidencialismo na Casa Espírita ou então através de um colegiado. Bastando que você convide os companheiros ao seu redor para também participar e da administração da Casa Espírita. Porque a gente sabe que uma liderança ela pode atrair e também pode afastar futuros companheiros trabalhadores dentro de uma Casa Espírita. E aí que chega a gestão de conflitos que vai ser no dia primeiro de julho. Quinze dias depois as técnicas de aplicação para amenizar esses conflitos. E aí vocês vão dizer como a Sheila falou antes existe conflito na Casa Espírita? Ora, a gente costuma dizer quando a gente entra nesse tópico do nosso treinamento que basta ter duas pessoas para que haja conflito. Aí eu sempre brinco assim mas tem gente que sozinha já entra em conflito com ela mesmo. A gente sabe tem umas pessoas aí sozinha já entra em conflito com ela mesmo. Mas tecnicamente para ter conflito basta ter duas pessoas. então nós vamos estudar isso no dia primeiro de julho e quinze dias depois as técnicas de aplicação convidando os companheiros da área de educação da área de evangelização do CRS e a AXS também para fazer essa dobradinha no dia quinze de julho. Então mais uma vez dando um pequeno spoiler aí de cada módulo a gestão de conflitos ela visa exatamente identificar de forma preventiva os possíveis conflitos que vão surgir naturalmente. E outra coisa é desmistificar que o conflito é uma coisa ruim. Às vezes não é depende da abordagem que nós temos sobre aquele episódio. Muitas das vezes o conflito ele evidencia ajustes necessários naquela área e aí se ele não aparece a gente acha que está tudo bem. Então a gestão de conflitos é exatamente para que a gente aprenda a ler esses episódios e com as técnicas a gente saiba bem conduzir. Por isso que ele vem depois da liderança servidora porque isso é uma ação direta das lideranças. Então cabe ao líder estar atento a essas questões para que possa de forma preventiva agir para mitigar os efeitos muitas das vezes destruidores de um conflito quando não ele é observado. E aí no segundo dia nós vamos então trazer as técnicas nós temos aí a arbitragem temos a mediação que são técnicas de você tratar os conflitos os agentes envolvidos nos conflitos. vamos falar do conflito pessoa-pessoa grupo-pessoa grupo-grupo são coisas que as pessoas vivem mas não identificam por isso a grande importância de nós estarmos num espaço em que essas coisas são trazidas de forma didática e a gente consiga enxergar aquilo que acontece e a gente não associa. Então é importante trazer esse tema porque muitos dos problemas de evasão se dá por uma má gestão de conflito. Então isso é muito importante e nós vamos estar lá. E a área de educação que é a área da evangelização também trazendo a importância do encadeamento dessa formação. Às vezes a gente fica preocupado assim eu tenho que ter uma boa evangelização infantil juvenil eu tenho que ter uma boa mocidade eu tenho que ter uma boa divulgação doutrinária e se esquece que isso é um fio único eu tenho que conduzir a minha evangelização para já preparar a minha mocidade para que essa mocidade já seja preparada para ser um bom trabalhador então elas não estão instantes pelo contrário uma impulsiona a outra uma retroalimenta a outra então esse é o propósito da área de educação é estar presente dentro da escola de líderes desde 2014 e nós vamos reforçar essa presença do jovem ao lado do gestor da casa espírita participando dos projetos da casa trabalhando nos projetos da casa introduzindo o jovem ao trabalho e em breve ele será convidado a participar de forma efetiva e aí em agosto nós teremos gestão de pessoas e a sucessão na casa espírita gestão de pessoas no dia 5 de agosto e no dia 19 quase 15 dias depois a sucessão na casa espírita então a importância de estudar o relacionamento como nós falamos o relacionamento interpessoal o relacionamento intergrupal se faz necessário e quanto mais conhecimento mais técnicas mais capacitações dermos aos futuros e atuais gestores de casas espíritas nesse campo é muito importante porque receber bem os companheiros trabalhar bem com os companheiros dentro da instituição espírita é muito importante e daí vem uma quase uma consequência né que é a sucessão na casa espírita como se dá essa sucessão ou como não se dá também temos que questionar isso né juntamente com a participação da área administrativa do CERJ que vai ter muito que falar sobre esse tema também é de novo nós vamos ter nesse mês três temas importantíssimos né a gestão de pessoas todos esses temas eu acho que a Cheirinha já deve ter pego o sentido da coisa né todos esses temas fazem com que a gente aprenda e se acostume a pensar a casa espírita né a casa espírita além de ser um espaço de convivência ele tem que ser um espaço em que a gente pense no que fazer como fazer da melhor maneira fazer então quando nós falamos em gestão de pessoas nós estamos falando do principal agente da casa espírita que é a pessoa então se nós não temos pessoas não existe casa espírita né então as pessoas elas tem que ser sim o alvo de todos esses nossos pensares e principalmente na colocação do indivíduo no melhor espaço onde ele possa se sentir bem e desenvolver um bom trabalho então gestão de pessoas tem esse olhar né um olhar mais de alocação do recurso de capacitação do recurso para que a gente possa prestar um bom serviço depois a sucessão é um ato contínuo disso ou seja qual seria o mundo ótimo o mundo ótimo é o que o gestor ainda na continuidade da sua gestão já preparasse o seu sucessor para que a transição fosse natural e essa é uma das grandes dificuldades que nós enxergamos ainda no movimento espírita o pessoal fica ali roendo o osso e não solta ou seja quando há vacância né do local e pensa em alguém alguém tem que assumir e às vezes aquela pessoa não está preparada para receber aquele encargo ou aquela função então a gestão a sucessão visa isso estimular os companheiros a enxergar como uma naturalidade e uma forma salutar de preparar com antecipação os futuros gestores e sucessores de cada área e também da casa espírita e a área administrativa a área administrativa ela vem amalgamando tudo isso mostrando as responsabilidades que o gestor assume quando ele prende o seu CPF por exemplo dentro da administração pública federal na responsabilidade na condução durante aquele período então as questões legais aquilo que a casa espírita enquanto pessoa jurídica é sujeita tem que cumprir muita gente recebe ou está na direção da casa espírita e não sabe não faz a menor ideia das responsabilidades administrativas jurídicas que ela está submetida então cabe também dentro da da escola de líderes como eu falei uma visão 360 graus alertar e orientar os companheiros dentro desse aspecto e reforçando essa parte que o Mauro falou da sucessão para o dirigente começar cedo como ele falou antecipar essa sucessão porque se existe determinismo na doutrina espírita uma delas é que a gente vai desencarnar e você não vai passar o serviço não vai passar as suas ideias não vai preparar uma nova pessoa dentro daquela área que você atua então isso nos preocupa bastante inclusive é um dos pontos de grande atendimento que nós aqui da Araia fazemos com algumas casas espíritas devido ao desencarne do seu dirigente e ele não preparou uma equipe ou um novo substituto não precisa ser colegiado como nós falamos aqui não há é aquela gestão participativa não houve antes essa gestão o que vai dificultar a sucessão e nós temos muitos casos e em setembro nós teremos um momento o mês de setembro voltado para a avaliação e os seus indicadores só para isso porque a casa espírita aliás o movimento espírita não tem o hábito de fazer avaliação dificilmente eu vejo no final de um seminário de um congresso congresso até tem na Comerge no ENEF a gente até vê as avaliações acontecendo mas no dia a dia de uma casa espírita nós não avaliamos o que está acontecendo então nós não temos instrumentos indicadores estatísticas para planejamentos futuros não temos porque não temos insumos para isso então o mês de setembro vai ser dedicado a avaliação e os indicadores e quem vai fazer essa dobradinha com a gente no dia 16 de setembro dia 2 e avaliação dia 16 de setembro é a equipe da área de relacionamento externo do Sérgio então essa parte eu creio que é uma das mais importantes a título de gestão porque o que não se conhece não se gerencia e se você não faz mapeamento você não conhece então não adianta você chegar no final do ano vamos fazer uma análise do ano você não tem dados para fazer tudo vai ser subjetivo vai ser achismo então nós temos que começar a acostumar a planilhar informação para que ela nos mostre se estamos no rumo certo ou não e o jovem tem toda razão quando diz que o movimento espírita não tem esse hábito não sabe não tem o hábito não busca se capacitar muitos acham que é bobagem só que isso vai se refletir quando numa tomada de decisão você não sabe para onde apontar então quem faz essa sinalização é a avaliação por meio do acompanhamento dos seus indicadores por isso o nome já diz indicador para onde eu estou indo eu estou dentro daquilo que eu planejei lá no planejamento estratégico eu estou seguindo para alcançar o objetivo ou eu já fugi completamente do que foi planejado quais as dificuldades que eu encontrei no meio de caminho como contornar será que eu devo replanejar agora ou posso seguir até o final e lá a gente vê então tudo isso é importante porque por meio de ferramentas concretas e fáceis de você fazer esse acompanhamento e as informações irem te alimentando olha estamos bem estamos seguindo um bom caminho olha isso aqui aconteceu aqui no meio do percurso e vai nos atrapalhar vai nos atrasar vai nos impedir de seguir adiante com determinada ação então isso é muito importante e a área de ações externas ela é também uma forma assim como da unificação de nós percebermos que a casa espírita não está aliada na sociedade ela interage com a sociedade não só quando a sociedade vem até ela mas quando também nós vamos até a sociedade mostrar que o movimento espírita organizado ele está aí para contribuir para uma sociedade melhor então de novo é uma diretoria do Sérgio que vai trazer esse olhar para que a casa espírita se enxergue dentro da sociedade como agente transformador perfeito aí chegando em outubro nós vamos entrar numa área recente de recente preocupação da Arai que é a área de preservação da memória nós vamos no dia 7 de outubro estudar a importância da preservação da memória juntamente com uma atividade prática que vai ser realizada no dia 21 desse mês no mês de outubro e os convidados desse mês será a AXI e a área também de evangelização área de educação e de evangelização que retornará aqui no dia 21 de outubro então a preservação da memória também nós temos espaços muito interessantes lá no link do Sérgio onde está Arai barra Sérgio você poderá encontrar vários momentos em que alguns dirigentes fazem os testemunhos da história da sua instituição do que ele realiza em relação à preservação da memória e é uma forma também da gente incentivar os companheiros de várias casas espíritas e vocês que estão nos ouvindo agora na rádio de ter também essa preocupação de preservar a memória da sua casa de acordo com os anos que vão passando como é que nós podemos fazer isso então o mês de outubro vai ser dedicado a isso a preservação da memória e as atividades práticas do dia 21 de outubro para que possamos entender de forma prática e eficiente como é que isso pode ser realizado essa área é conduzida com maestria pelos nossos irmãos Jurema e Rubens são pessoas muito qualificadas nesse segmento e que fazem um trabalho de conscientização muito muito bom na preservação da memória porque se nós temos um movimento espírita é porque tem histórias que contam desde a chegada do movimento espírita no Rio de Janeiro falando do Rio de Janeiro e todo esse transcurso dessas casas as dificuldades vencidas as lições aprendidas e tudo isso está dentro da preservação da memória e eles vão trazer como fazer isso e os benefícios que esse cuidado dentro de cada casa espírita traz para a história do espiritismo no Rio de Janeiro e no Brasil e as outras áreas elas também dentro do informe que nós já trouxemos anteriormente das demais elas vão complementar esse encontro falando aí dessa integração das áreas que ainda principalmente a área de educação que é muito grande não caberia num encontro só ela vem complementar aí nessa nova data e finalizando né Mauro em novembro onde eu disse anteriormente que é a cereja do bolo o movimento espírita e o jovem protagonista a que nós dará iremos fazer esse trabalho de conscientização das casas espíritas em relação ao jovem protagonista no movimento espírita e no dia 18 uma revisão geral né esse o jovem protagonista dia 4 de novembro e no dia 18 de novembro uma revisão geral de tudo aquilo que nós falamos durante todo esse ano letivo nós vamos dar essa liderança e a capacitação dos nossos líderes é essa é uma novidade da Escola de Líder de 2023 onde nós vamos trazer esse espaço para tratarmos especificamente da juventude no movimento espírita nós tivemos o impacto gigantesco na época da pandemia uma evasão não só como o Júlio falou muito bem no movimento espírita mas em todos os segmentos religiosos nós tivemos uma evasão muito grande e precisamos resgatar isso porque senão as casas espíritas estão fadadas a cair igual ao dominó porque a média de idade das nossas casas regulam aí em torno de 50 55 60 anos então num prazo muito curto nós estaremos aí ameaçando a continuidade das nossas instituições e é mais do que hora de nós sentarmos e pensarmos juntos sobre esse resgate da juventude para o movimento espírita então sabermos se os modelos que adotamos até então ainda estão adequados se a linguagem ainda está adequada se a forma de abordar o jovem e permitir que ele se identifique com a instituição está melhor aplicada porque a gente sabe que estamos vivendo momentos muito diferentes hoje com o advento da tecnologia como será que nós vamos botar os jovens todos numa sala tipo escolinha e vamos ter um monólogo será que isso funciona ainda ou vamos inseri-los porque eles sim é o momento deles nos ajudarem de facilitar o acesso à tecnologia porque isso já vem nesses espíritos que estão chegando então é o momento de nós reconstruirmos a relação com a juventude e promovermos essa fidelização ao movimento espírita então essa é a nossa novidade como o Júlio falou a cereja do bolo que nós estamos trazendo para essa versão na edição 2023 e eu queria saber o seguinte quais são os pré-requisitos do curso achei fantástico vocês estão com muito conteúdo bacana e queria que vocês abordassem melhor a questão do participante espelho para as pessoas poderem entender melhor quem desejar se inscrever nesse curso de escola de líderes a liderança espírita não existe não exige um pré-requisito nenhum muito menos acadêmico porque vocês vão dizer poxa mas são termos usados na academia e tal não nós vamos trazer isso à luz da doutrina espírita e convidar todo aquele que está preocupado com o futuro com as diretrizes futuras de suas casas convidando também o jovem para participar e o Mauro poderá falar melhor desse convite espelho como foi o que nós idealizamos para exatamente incentivar o jovem em parceria com aquele companheiro da sua casa espírita de pensarem de uma maneira homogênea para o benefício da própria instituição não é isso Mauro? exatamente Júlia nas edições anteriores nós fomos observando que as casas espíritas o movimento espírita não entendeu a proposta da escola de líderes então nós tivemos muitas pessoas que eram inscritas nas suas casas mas não eram ouvidas dentro das suas casas olha que complicação né então a gente sempre orienta isso poderíamos dizer que seja um pré-requisito que as pessoas que se inscreverem para a escola de líderes sejam aquelas que a casa espírita queira ouvir é porque elas serão agentes não só multiplicadores mas também transformadores então se você manda só para cumprir vaga o efeito vai se perder a pessoa vai se capacitar mas para a casa espírita aquele conteúdo você acaba se perdendo então o que a gente orienta é para que sejam inscritos essas pessoas que potencialmente sejam futuros gestores ou atuais gestores mas que venham com esse olhar de modernização da gestão ou um update de conhecimento para ser aplicado de fato então a gente está falando de gestão não necessariamente precisa ser o dirigente o presidente da casa espírita eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas poderem entender quem nunca participou entender realmente a proposta pode ser qualquer pessoa da casa espírita que não precisa estar na presidência ter diretoria ter cargo nada disso não é? Exatamente nós vivemos inclusive pessoas de outros grupos religiosos fazendo parte dessa escola de líderes porque eles entenderam a importância da gestão gestão o nosso caso não precisa não é obrigatório que seja membro da diretoria atual que seja envolvido com gestão não a ideia é formar novas lideranças essa é a ideia com relação ao espelho é exatamente para que a gente estimule o companheiro a participar dessa formação porque uma vez você sozinho é um olhar quando você está numa dupla você já se sente mais confortável então quando a gente pensou nessa proposta é com essa visão ou seja vamos colocar as pessoas em dupla porque aí eles têm um espaço de discussão interno e uma liberdade maior de fazer parte da capacitação então foi essa uma ação estratégica de facilitar a inserção desses irmãos e da juventude nessa edição de 2023 é um laboratório que nós se der certo pretendemos fazer para frente também não é obrigatório é desejável ou é obrigatório que leve um é desejável tanto que já recebemos pedidos de jovens que querem entrar e a casa não topou entrar com ele eu posso entrar sozinho pode e deve porque esse vai ser a alavanca do futuro aliás foi até um desafio que nós colocamos ao Auriston que é o novo coordenador diretor aqui da Arai eu fiz um pedido no semestre passado ainda em 2022 eu quero que a faixa etária diminui do nosso curso de liderança a faixa etária está muito alta eu queria que essa faixa etária média de faixa etária diminuísse aí ele teve essa grande sacada que nós eu e o Mauro concordamos de forma imediata uma grande sacada de trazer esses valores que estão chegando a nossa casa espírita a nova era está aí está na nossa casa e na nossa casa espírita também a era nova já está aí e eles têm muito que contribuir basta dar o espaço como nós falamos antes na área de você saber administrar de forma conjunta com todos os recursos humanos que você tem não só materiais mas humanos também dentro de uma casa espírita e é isso que caracteriza uma casa espírita a casa espírita é formada por espíritos encarnados e desencarnados mas encarnados também e com capacitação para poder levar à frente esse é o nosso intento ou seja um jovem que teve que perguntar se poderia participar quando exatamente o pai maduro teria que ser um comentador essa liderança não está fazendo bem o seu papel e nós identificamos uma liderança surgindo porque quando um jovem faz essa proposta ele está com o olhar já lá na frente então é exatamente o exemplo dessa liderança informal que as lideranças formais estão deixando escapar a escola a escola de líderes ano passado ela ganhou um anexo que é o laboratório de vivências né então nesse laboratório de vivências é que a gente faz uma abordagem mais prática efetivamente né onde as pessoas vão pra casa vão elaborar os documentos e apresentam depois o resultado nessa edição de 2023 nós vamos ter a parte prática como exercício guiado né então nós vamos trazer por exemplo vamos falar sobre matriz SWOT então nós vamos desmistificar matriz SWOT explicar como ela funciona e trazer um caso guiado aí no modo do laboratório que provavelmente vai ser no ano que vem no laboratório essa mesma turma ela retorna e vamos aplicar e aí são eles que vão aplicar nos exercícios que nós vamos demandar para que eles consolidem o conhecimento então foi desse jeito que fizemos ano passado deu muito certo né Júlio e a gente está repetindo agora então esse ano 2023 é o espaço de informação e em 2024 provavelmente com o laboratório de vivências será o momento de consolidação do conhecimento Mauro e como é que podem ser feitas as inscrições então pessoal quem estiver interessado entre no site do SERGE lá vocês vão ter o link para a inscrição da escola de líderes 2023 inclusive com outras orientações que lá estão além do conteúdo né que será também utilizado para essa capacitação também quero deixar aqui o meu agradecimento a Cheirinha ao Júlio a Rádio que abre esse espaço fantástico para que a gente possa divulgar aquilo que o movimento espírita está realizando em benefício das nossas casas então desejo a todos aí ânimo coragem né e venham fazer a escola de líderes porque isso vai ajudar e muito a todos vocês e as nossas instituições então eu gostaria de agradecer primeiramente a Sheila a Rádio né e convidar a todos esses nossos ouvintes da Rádio aqueles que verão ouvirão a gravação futuramente também a conversar dentro da Casa Espírita olha vai ter um curso um treinamento uma capacitação de liderança espírita convidem tragam serão todos muito bem vindos eu gostaria de vê-los conosco a partir do dia 6 de maio nesse próximo sábado todos juntos nesse nosso projeto que é de Jesus não é nosso não é da Arai não é do Mauro não é meu é de Jesus é de Jesus muito obrigada Mauro muito obrigada Marcos pela participação uma alegria enorme estar com vocês aqui fica novamente o convite amigos no site do Sergi sergi.org.br ali tem todas as informações para essas inscrições e o curso que começa agora no próximo sábado dia 6 de maio a partir das 2h30 da tarde então fica o convite e agradeço sempre a todos os amigos da rádio pela companhia que vocês tenham uma boa semana paz e bem a todos e até semana que vem tchau tchau tchau